Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês e informação urgente. Christian Pavão de malas prontas pra se mudar para Porto Alegre, o Grêmio encaminhando a contratação do atacante do Galo. No vídeo de hoje eu te conto todos os detalhes dessa história. Já chega deixando aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Não esquece, galera, que a mais ágil antecipa até 10 anos do seu FGTS. Então, você que tá precisando de uma grana extra, faça agora uma cotação sem compromisso. O WhatsApp vai aparecer na tela, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode antecipar até 10 anos do seu FGTS e receber até 24 horas. Então, você que tá precisando de uma grana extra nesse mês de fevereiro, já trabalhou de carteira assinada, talvez você tenha valores a receber. Vamos falar do Galo e trazer agora essa informação, que foi apurada inicialmente pelo canal Bica Galo, depois confirmada pelo César Luiz Merlo. Olha que Tatiana também trouxe informação e eu coletei tudo a respeito dessa transferência. Acabei de postar uma matéria lá no meu Instagram. Você que não me segue tá perdendo, o Ricardo Alencar Oficial. Você fica por dentro de absolutamente tudo que rola nos bastidores do Galo. Me segue, me ajude a bater a meta de 50 mil seguidores. Vamos à matéria. O Grêmio acaba de encaminhar a contratação do atacante do Atlético, Christian Pavon, em definitivo. Dricolor Gaúcho pagará cerca de 20 milhões de reais para levar o Argentino de 28 anos para Porto Alegre. Com a saída do jogador, o Galo pretende abrir espaço na folha salarial para a chegada de mais reforços. Pavon tinha contrato até junho de 2025 e no final do ano já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça do clube na próxima temporada. Com a saída do atleta, o Atlético irá economizar mais de 15 milhões de reais entre salário, direito de imagens e luvas. Pelo Galo foram 72 jogos, 5 gols, 12 assistências e um título conquistado. Galera, essa é a informação. Pavon encaminhado para virar o novo reforço do Grêmio. Um jogador que vinha recebendo poucas chances com o Filipão. É um jogador que eu sempre esperei algo mais. Gosto demais do Pavon. Muitas das vezes eu sempre deixei claro nas minhas análises e nos meus comentários que o Pavon jogava meio que se sacrificando pelo clube. Exatamente. É um jogador que tem sim a velocidade, tem uma boa finalização, mas muitas das vezes chegava já cansado ao ataque. Porque acompanhava o ataque do adversário. Era um cara que não media esforço para ajudar o Atlético a defender. Que sempre estava ali meio que de secretário das subidas do Mariano, das subidas do Saravia. E o Pavon sempre se sacrificava pela equipe. Mesmo assim, ele conseguia dar as suas assistências. Deixou aí cinco gols anotados pelo Galo. Claro, a gente esperava muito mais do Pavon. Ele chegou, né? A gente esperava aquele jogador que arrebentou do Boca, que chegou na seleção argentina. Ele nunca atingiu esse patamar, mas muito por conta de algumas escalações. Claro, se a gente for pegar tudo aquilo que envolve a grana que o Galo vai ganhar, eu acho que é uma boa venda. Quatro milhões de dólares é um valor ruim, galera. Se a gente for dar uma olhada que o contrato dele está acabando. No final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Vinte milhões de reais, mais a economia que o Galo vai ter com todos os salários do Pavon, que seriam pagos até o mês do ano que vem. Direitos de margem, luvas, décimo e terceiro. O Galo está aí fazendo, para mim, um bom negócio. Agora, eu quero saber quem que vai chegar. A informação que eu tenho é que a saída do Pavon está abrindo espaço na folha salarial. Quase um milhão de reais que o Galo vai economizar para chegar. E daqueles jogadores que você sabe que o Galo está buscando. Mais um centroavante, um jogador de velocidade. O Bernard, para mim, ele já está chegando ali no meio do ano. Mas a tendência é que até o fechamento da janela agora, dia 7 de março, o Galo tem mais aproximadamente 25 dias, vai chegar esse centroavante e também esse atacante de velocidade. Então, vamos aguardar. Foi uma movimentação interessante do Galo na janela, até de que chegue alguém para o lugar dele. A saída do Pavon também pode abrir espaço para o Filipão aproveitar mais. O Alisson, que é um jogador que precisa de oportunidade. É um jogador que eu quero ver mais jogando. Então, o Pavon, além de abrir espaço na folha salarial para a chegada também de um novo jogador, ele também abre espaço para o Atlético oportunizar mais a sua base. Principalmente o Alisson, que joga exatamente ali pela ponta direita. Alisson, esse foi relacionado para o jogo de hoje do Galo contra a equipe da Tombense, mas eu gostaria de saber mesmo, é a sua opinião. O que você acha da saída do Pavon para a equipe do Grêmio? Muita gente questionando se com essa saída do Pavon para o Grêmio poderia vir o Ferreirinha, mas até o momento, pelas informações que foram divulgadas, não tem muito a ver. Não tem muito a ver a ida do Pavon com a chegada do Ferreirinha. O Galo já se interessou pelo Ferreirinha em outras oportunidades, mas nesse momento não é aquele jogador que o Galo está buscando. Então vamos aguardar, agora é esperar a reposição, é esperar qual é o jogador de velocidade que vai chegar ao Atlético. Tentou o Thales Magno, tentou o Gabriel Peck, tentou mais recentemente o Luiz Henrique. Vamos aguardar, ver quem que vai chegar. Enquanto isso, eu quero saber a sua opinião. Comenta para mim aqui embaixo o que você achou dessa informação, essa transferência, 20 milhões de reais, economia de mais de 15 milhões de reais entre salário, direito de imagem e luvas. Pavon assinando aí com o Grêmio após, obviamente, a conclusão dos exames médicos até 2027. E deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento. Com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.